Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o curso de La Scoridon E vamos continuar por Motivia Aqueducts, os aqueductos de Mortivias Eu caio lá embaixo? Eu caio lá embaixo! Oh não, onde eu vim parar? Meu Deus do céu, e agora? Não era muito bem isso que eu queria fazer Oh céu, você tem alguém tacando fogo em mim Socorro! Ah, você estava lá em cima, desculpa Eu falei, o que tem aqui embaixo? Vamos, descobrimos o que tem aqui embaixo Inimigos que eu não consigo virar a câmera Ótimo, melhor item para se conseguir Oxe, por que aquele ali não... Como é que eles... eles apareceram depois? Acho que eles apareceram depois Opa, vem para cá, vem para cá, oi Vem para cá, vem para lá, oi Ótimo, e vai, acertou? Muito bem, tá, temos um caminho para baixo Temos um caminho para cima Hoje... Hoje com o mapa, mas o mapa já bugou Visualizar imagem Vamos ver se eu consigo utilizar... Isso, consegui... Ótimo! Para baixo É para cá primeiro, muito bem Para cá mesmo Aqui primeiramente, para pegar coisas Tudo importante ficar aqui, a música é boa Tá, temos dois caminhos e muitos... muitas coisas Como vocês Que eu não gosto de enfrentar vocês Eu já disse isso Bem que safa... 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 pá... pá... Você viu que ele não... ele não liga para mim Eu estou tentando bater nele, ele não liga para mim Realmente... É um desgraçadinho Nota, acertou ainda os peixes Os... os... os danados peixes Não vai não Peguei ele, não pula ele ali Mas é... é isso aí Pá... tchurutchur Vamos, vamos, vamos Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ahn... tem caminho para cá Tem caminho para lá Tem caminho para lá Ótimo 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 Vamos botar um caminho para lá Como eu tenho um caminho para cá? Você consegue levantar isso? Não Você consegue... como é que tem um caminho para... para lá? O mapa diz que tem um caminho para lá Já estou bugado já Demais Primeiros segundos A gente já está meio bugadão já Demais Dizem que é só um caminho mesmo Eu, hein? E aqui é só um corredor com mais de vocês Lá Com licença Obrigado Estou baixando Vamos derrotar, né? Porque na volta, pelo menos, a gente não precisa flipar de novo Ótimo A gente está ganhando vários níveis também Ficando mais fortinhos Foi todo mundo? Foi todo mundo Aqui acho que é só um item Ou não Estou vendo o mapa certo? Ah, não Não estou vendo o mapa... Ah Ok Eu não estava literalmente vendo o mapa certo Isso aqui me leva para um F Ok Eu literalmente não estava vendo o mapa certo Por isso que eu estava falando Não é Tem coisa errada aí, meu irmão Senhor Vou parar? Por favor Obrigado Senhores... Ah, bundada não Não era esse que eu queria Eu queria que ele desse Esse aqui Tá, tem mais um ali Tá, então Não sei se eu otimizei meu caminho dessa vez Por um jeito bom Pan, pan, pan Pan Tem mais um ali Mais um de você Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Obrigado Tem mais Oxe, amigo Dá licença Amigo Por favor Por favor, né? Não vai ser desse jeito, né? Não, acho que não. Onde eu tô? Ah, eu vim pelo caminho. Eu vim pro caminho certo. Nossa, eu perdi tanta coisa lá atrás. Que bacana. Porque esse aqui vai pro 3F. E aí eu vou pro 2F ali. Proção. Sofá. Ah, eu vou ter que... Tá. Não, tudo bem. Depois a gente volta. No fim eu vim pro caminho certo. Era por baixo, achando que eu tava num lugar diferente. Mas tudo bem. Depois eu exploro mais. Eu volto aqui pela entrada do caminho. Exploro mais coisas. Ah, você vai evoluir de novo? Ah não, você vai botar um ovo, desculpa. Eu jurava que você ia evoluir de novo. Farmeiro de demônio produzido por Owen. Boa, Owen. Você teve um... Você teve um ovo. Parabéns. Eu vi alguém vindo pra cá, não é? Tô vendo uns meio aleatórios aqui. Tô vendo uns meio... Tô vendo uns meio... Tô acertando ninguém. É muito difícil acertar isso aqui. É muito difícil acertar isso aqui. Tô vendo uns meio aleatórios aqui. Tô vendo uns meio aleatórios aqui. Ok, agora vocês. Vamos lá. Um de cada vez. Um primeiro. Dois. Eu disse dois. Agora terceiro. 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 Muito bom. E aqui a gente sai. Sim. Sim. E lá tem o chefe. E aqui tem um teleporte que a gente poderia voltar lá pro começo. Por que eu não fui reto ali? Ah, é porque eu... Eu tava no... Esse aqui me leva pra dois F. Tá. Eu vou... Eu não sei o que eu faço. Porque não tem nada perto agora. Tô com muita preguiça de fazer isso agora. Então eu acho que eu vou... Vou enfrentar o chefe. Vou enfrentar o chefe mesmo e seguir a vida. Depois eu volto aqui. Porque a gente não explorou uma parte da... Do aqueduto porque eu não fui esperto. Porque eu não tinha o mapa. Na verdade eu tinha o mapa. Mas eu li errado o mapa. Então... Mas só pra gente não perder a ação. Do negócio. Poderia dar um load no save. E voltar aqui depois. Mas... Poderia. Vou... Não vou fazer isso. Bora. Vamos lá. Fiquei triste agora porque eu fui pro caminho certo. Tô no caminho errado. Se não me engano eu acho que eu volto por esse lado. Então... Eu tenho que voltar pra cá. Então eu acho que ainda dá. Porque a gente vai ter que voltar. Pelo teleporte. E aí eu volto pelo caminho. Talvez seja até melhor. Eu acho que vai ser assim. Desse jeito. Uma parede... Obviamente... É uma parede. Um chão que obviamente não iria quebrar. Né? E senhoras e senhores... Temos... Um peixe. Muito bom. Bora. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Nossa. Tô tirando muito dano nele. Ele tá no nível 24. Que nível? 17. Ok. Cuidado com a pulada dele. Oi amigo. Você veio pra cá? Tudo bem? Como é que você tá? Eu não lembro como é que te rouba. Mas eu... Nossa. Slow down amigo. Batendo. Slow down amigo. Batendo. Só ele. Olha o peixe pulando ali. Eu tinha esquecido do peixe. Eu tinha esquecido muito do peixe. Ficava pulando ali. Ele vai dar um raio. Eu bato do peixe. Ah, o peixe também vale batida? Ok. Senhora, eu consigo acertar os dois assim? Consigo. Otimamente. Que bom que o peixe também vale. Como... Algo danoso. Isso, garotinho. Foi metade da vida. Ah, podega. Eu ia falar foi metade da vida? Não foi ainda. Venha. Oh, oh, oh. E aí, tudo bem? Já chega já apanhando, já, tio. Já chega já apanhando, tio. Só mais um coqueio. Vem aqui. O peixe. Vai dar um raio. Mortal. Batendo o peixe. Muito mais fácil bater no peixe do que bater em você, viu, tio. Só dizendo. Sei que você não quer que eu bata no seu peixe, mas... Ele tá mais fácil de bater. Ele fica quietinho ali no canto. Ele só aparece de vez em quando. Vou pegar ele aqui do outro lado. Bora. Ah, saiu bem na hora. Safado. Consigo usar os olhos? Consigo. Vamos usar os olhos. Não sei se os olhos vão ser tão efetivos assim. Eu errei. Ele errou. Acerta os olhos. Isso, isso, isso. Tá. Ok, vem pra you. Só pra, né... Só pra ajudar nós. Ganhar um pouquinho, né? De espirinhas. Cadê? Vem aqui. Eu acho... Eu ia falar. Eu acho que é aqui que ele... Que ele coisa, mas não tá coisando muita coisa não, viu. Tá... Tá chatinho agora. Poderia aparecer mais vezes. Esse pulo que ele dá, eu não sei pra que... Acho que é só pra ele depositar o seu... Seu colega aqui nele. Nossa, mas você tá toda hora, hein. Você tá toda hora, assim. Vem aqui. Isso, tá aqui de novo. Ah! Alcança. Tá. Vai pular de novo? Acho que vai. Olha ele. Olha ele, olha ele. Cadê ele? Ush! Cadê ele? Ah. Ai, que adoro. Ai, agora que era pra roubar. Droga. Tinha que pular e apertar o bolinho, né? Você vai cair aqui? Não. Era ali que era pra roubar. Cadê ele? O senhor tá... O quê? Chatonildo. Vem aqui. Cadê ele? Isso. É agora, é agora, é agora. Ah, não. Não, pega. Pega. Não deu. Isso é ruim, hein. Ai, se você conseguir roubar, alho. Você ganha arma super suprema. Ih, essa defesa foi boa, hein. Tome, tome, tome. Irma super suprema. Vou pegar um pouquinho ali ainda. Ih. Ah, um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, mas a gente vai roubar ele, não? Você acha que eu tenho o cara de quem vai roubar ele? Parece que eu vou roubar ele. Pronto. Parecia. Eu acho que não. Pronto. Temos um peixe derrotado. Ah, a floresta é pra baixo. Ok. Uh. Pô, a gente faz a caça das cadeiras. Não tem problema, não. Isso me deu uma outra ideia. Muito boa, aliás. Boa demais, aliás. Espírito fuji. Às vezes tem. E mais um inocente devils pra nós. Temos um pássaro. É o corvo. Literalmente um corvo. E você vai ser... Você não vai ser a Downs, não. Você é um corvo. Apaga, 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 apaga. Você será o... Apolo. Eu acho que é assim que se escreve. Apolo. Muito bem. Ok. Ok. Ele se move com liberdade no ar. É um ótimo. Eu gosto desse inocente devils. Ele é bem bacana. Ele tem umas transformações muito bacanas também. Aliás. Eu consigo combinar alguma coisa? Não consigo combinar nada. Me ajude. Quase que me dropa fora do lugar. Mas é. Agora a gente volta pra ir pra floresta. Vamos dar aquela salvadinha. Uma gatinha. E aí a gente consegue ir na floresta. Onde eu já vou achar o... É, acho que dá pra ir. A gente faz aqui. Oxi. Não deixou eu voar. Oxi, tem coisa ali embaixo. Tem uma coisa aqui embaixo. Brilhando. Aliás. Olha uma poção. Falei. Oxi, o que tem ali embaixo? Como é que eu subo? Ah, tá. Bom, dá pra gente ir pra floresta. E tem um save um pouco mais pra frente. Talvez dê pra gente alcançá-lo nesse episódio. Acho que a gente consegue. Ele tem um mar. Lame. Lame. Ok. Não tem nada ali. Tudo bem. Então, vamos lá. Para lá, floresta. Eu lembro que eu apanhei bastante quando eu fui pra floresta pela primeira vez. Oxi. Eu vou bater. Acabei. Ótimo. Só porque eu falei que ia dar tempo. Fico o que? Enrolando. Sensacional. Pã. Pã, pã, pã. Bora. A linha. Muito bem. Ótimo. Quase que eu caio ainda por cima. Que beleza. Bom, vamos para a floresta. Bom, vamos lá. Mas o que você? Não é loucura para você estar guiando um viajante nesse circunstâncias? Eu estou apenas dando assistência para alguém que está procurando o que ele já deseja. É o mesmo com a cursa. Isso é ridículo. Você tem diferentes regras para você. Esse discurso está no fim. Eu não posso ter você interferindo com nenhuma... Eu vou continuar voltando... até o dia em que você finalmente surreste. Ninguém escapa de mim. Então... Esses dois são inimigos. Eu acho que o carequinha tem aberto uma coisa dimensional no meio do nada usando uma foice que ele tirou magicamente do seu... Ok. Então tá, né? Se é isso que você quer... Opa! Podia ter roubado o senhor. Desculpa. Ainda posso roubar o senhor. Ainda consigo roubar o senhor, na verdade. Oh, amigo. Talvez agora não, né? Eu acabei batendo na... Menino apó tá o quê? Batendo ali. Opa! Chega aqui. Uh! Ah, que só... Vocês só tem dinheiro. Coisa chata. Mais uma memória antiga. É, que a música é... Parece que essa música, ela é... É o... Música tema? Tá mais ou menos isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. É pra cá primeiro. Pega. Pega pra cá o caminho mais rápido. Pra gente chegar na... No save. Depois a gente volta e pega o resto do mapa de novo. Ai. Esses rapazinhos aqui tão... Tentando ganhar um pouco de experiência pro menino apólo. Mas... Tá um negócio... Né? Isso aí. Atire lá. Não atire em mim. Atire no... No pássaro. Muito bem. Opa! Cuidado. Ótimo. Mas é. Aqui foi quando eu comecei tipo a falar... Eita. O negócio tá ficando de olho. Porque aqui eu... Essa parte aqui da... Da floresta. Eu lembro que eu apanhei... Bastante. Comecei a ficar... Com muito medo de morrer. E tipo... Facinho. Facinho se lascar aqui. Tem mais alguém? Ah, tem... Oxe. Tem umas cabeças ali. E eu tô vendo agora... É isso. Tô vendo que vocês tão batendo... Tipo... O... O pássaro tá só fazendo barulho ali... Mas... Não tá... Acabei se elas ficam aparecendo. Ficam. Vambora. O save tá perto. Oxe! Eu andei no nada ali. Tô bem. Mais de vocês. Eu gosto de vocês. Vocês me dão aço. Tchuuu. 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 Ótimamente... Pra vocês também. Ô. Opa. Mais aço. E... Eu tô... Tô com falta de bronze, né? Isso é uma coisa... Talvez me complique novamente... Num futuro distante. Eu gosto das caveirinhas vindo pela esquina. As caveirinhas... Vindo e correndo pela esquina, né? Ai. Ai. Ok. Ai. Esse cara fica rodando. Que lindo. Louco. Ótimamente. Tchuuu. 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 Continua. Tchuuu. 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 Ah. Oi. O senhor... Resolveu aparecer. Ah. E você só faz isso. Ok. Esqueci disso. Você precisa de um ataque, menina. Boa, amigo. Como é que você tá? Eu roubo você. Não sei como é que eu roubo você. Isso. Oh. Você viu ali? Louco. Atacando o bicho. Útchon. Aço Índigo. Interessante aço Índigo. Ah... Tá. Caminho certo. Tchuuu. 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 Ô amigo. Ô amigo. Ô amigo. Ô amigo. Ô amigo. Aê. Aí E Aí Aí Tá, o senhor já era O senhor Já era Olê Olê E ali à frente tem o save Ótimo E com isso Nós encerramos O episódio de hoje Eu consigo fazer uma arma nova? Eu acho que eu consigo, hein? Uma espada nova Espada 5 Consigo fazer um capacete também Isso usa meu índigo Sim Essa espada usa meu índigo? Sim Então eu vou fazer no próximo episódio Então Vejo vocês lá Obrigado por assistirem Valeu e Falou Tchau 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 Tchau